Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal e eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, né? Porque eu estou gravando no mesmo dia, eu terminei de editar e postar o vídeo anterior e já estou começando esse aqui agora, né? Eu estou passando aqui para fazer a abertura desse vídeo que na verdade eu já comecei a gravar, só que eu achei que eu estava gravando a abertura e não estava. Aí depois que eu fui ver aqui na galeria, eu não tinha gravado a abertura do vídeo, mas eu já fiz o almoço de amanhã, na verdade, né? Que eu vou estar saindo amanhã de manhã bem cedinho para ir para o dentista finalizar o tratamento no meu dente. E aí quando eu chegar, eu vou chegar depois de meio dia e então eu já fiz o almoço de amanhã para quando eu chegar é só esquentar no micro-ondas. Então, como eu esqueci, né? Achei que estava gravando e não estava. Fique aí com o vídeo. Aí comecei aqui fazendo o arroz, né? A gente sabe que o arroz é temperado. Tem cenoura, alho, cebola e pimenta. Aí estou refogando aqui, já coloquei sal também. Aí vou acrescentar um pouco de... Açafrão, né? Ou cúrcuma, como algumas pessoas preferem chamar. Ele dá uma cozinha, um sabor a mais e também ele é anti-inflamatório e cicatrizante, né? E aí eu vou acrescentar aqui o arroz já lavado. E vou misturar aqui. Eu normalmente não sou muito de fazer comida à noite, não, né? Mas como é por uma boa causa, né? Amanhã chegar já achar a comida pronta, então é só esquentar no micro-ondas rapidinho. Aí eu vou deixando preparada. Deixa eu pegar os temperos um pouco mais para não poder pôr água. Aí agora eu vou adicionar a água. Tá bom. Misturar aqui. Provar o sol para ver se precisa de mais. E tampar para cozinhar. Aí eu já estou aqui refogando os temperos para fazer um estrogonofe de frango. Eu refoguei o arroz com gordura de porco, que vocês sabem que eu amo, né? Só utilizo o óleo mesmo se por acaso não tiver gordura de porco. Mas o estrogonofe eu vou fazer, que eu estou refogando com manteiga, margarina na verdade, né? Porque eu sinto que dá um sabor melhor. Lembra muito o sabor de molho branco. Aí aqui tem cebola, alho e pimenta. Aí eu vou acrescentar um pouco de chimichurri. Acho que é chimichurri que fala, sei lá. Vou colocar uma pitada de manjericão. Pimenta e cuminho. Então os dois misturados. Vou botar muito não se não vai arder. Então vou misturar aqui. Eu amo esses temperinhos assim, desidratados. Dá um sabor maravilhoso. Faça a diferença na comida. Aí vou colocar também um pouco de corante amarelo, né? Vou acrescentar agora o frango. Prontinho. Prontinho. Deixar pegar um pouco dos temperos aqui. Também acrescentar o molho de tomate. E, gente, lembrando que eu não estou seguindo o padrão de receita, não. Eu tempero a meu gosto, sabe? Só algumas receitas, às vezes, receitas assim que dificilmente eu faço. Aí, às vezes, eu pego receita. Mas, às vezes, do dia a dia, não. Eu faço do meu jeito. E tem gente que faz o estrogonofe só com alho e cebola, né? Mas eu não gosto de fazer com todos os temperos que eu tiver. Aí, no lugar do sal, eu vou acrescentar o tempero baiano. Que também é outro tempero sensacional. O temperinho baiano. Eu gosto de usar ele porque... Ele é um mix de tempero, né? Na verdade. E já vem com sal. Aí, não precisa acrescentar sal. Vou acrescentar o molho de tomate agora. Aqui é tudo no olhômetro. Não tem nada de medida, não. Fazendo tudo a gosto mesmo. E eu não vou colocar ketchup porque aqui em casa não tem. E também não vou colocar mostarda. Porque eu não gosto de mostarda. Nem tem aqui em casa também. Se tivesse, eu não colocaria, né? Porque eu não gosto. Vou deixar cozinhar aqui um pouquinho. Vou tampar aqui. Abafar e cozinhar um pouquinho nos temperos. E, em seguida, vou colocar um pouquinho de água e creme de leite. Vou acrescentar um pouquinho só de água para ajudar no cozimento do frango. E aí, depois que tiver cozinhado, é que eu vou colocar o creme de leite. Meu esposo que ama estrogonofe. Nossa. Ele gosta demais. Eu como, mas não. Sou muito frango, não. Não gosto muito de frango, não. Mas, eu como, né? Vou deixar cozinhar aqui por cerca de três minutinhos. Só para o creme de leite se misturar no tempero e no frango. Para dar uma encorpada a mais. Prontinho. O estrogonofe pronto. Sempre que eu faço, eu gosto de deixar ele com um pouquinho mais de caldo. Eu deixei ele assim com um pouquinho mais de caldo. Porque ele... Quando esfria, ele seca mais, né? Então, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais de caldo. Porque quando seca, não fica tão... Só o frango, sabe? Vou tampar aqui agora. O arroz também ficou assim, ó. Esse arrozinho bem temperado. E como a gente já ficou pronta, agora eu vou tomar um banho. Porque agora são oito em ponto da noite. E eu não tomei banho ainda, acredita? E aí, eu vou tomar um banho ali agora. E quando eu voltar, eu vou tirar o esmalte dessas unhas, ó. Porque tá só pela misericórdia. Vou tirar o esmalte. E vou esmaltar elas também. Não vou fazer, não. Não vou tirar a cutícula, não. Porque ela já... Tem poucos dias que eu fiz, né? Porque como eu lavei roupas, essas coisas. Aí, soltou o esmalte. Rápido. Mas aí, eu só vou limpar elas. E esmaltar só. Vou colocar na decoraçãozinha e pronto. Tomei tomar banho agora, gente. Aí, eu vou fazer uma limpeza aqui, parcial aqui. Que eu não fiz. Já tem uns dois dias. E eu tô bem lerdinha com relação a isso. Aí, eu já higienizei meu rosto aqui no banho com esse shampoozinho de criança. Eu uso tanto o shampoo infantil quanto o sabonete. Mas, um dia que eu fui lá no mercado, não tinha. Eu tava usando anteriormente o da Johnson. Aquele amarelinho. O sabonete mesmo. Mas, aí, como não tinha... Aí, eu peguei esse shampoozinho da Granada. Aí, eu vou limpar meu rosto aqui com essa água micelar. Tá aqui o algodão. E, em seguida, eu vou usar essa máscara aqui de pepino. Vou usar essa máscara de pepino da Avon. Que ela é muito... Gente, não ignora minha unha aí. Porque é coisa que tá abado. Aí, né, gente? Eu vou... Eu vou tá utilizando ela. Ela é uma máscara plástica, né? Eu creio que a maioria de vocês conhecem. Aí, eu gosto bastante dela. Ela é refrescante e deixa a pele bem macia. E, em seguida, eu vou tá usando esse creme aqui, ó. Também da Avon. Eu gosto muito dele. Sempre que acaba, eu peço outro. Porque ele deixa a pele bem hidratada. Além de deixar hidratada, deixa macia. E, também, ele... Ele ameniza as manchas de acne. E eu tenho bastante. Tô aqui, maravilhosamente linda. Pode nem sorrir, ó. Porque a máscara fica chicana. E, com meus cabelos tudo chique aqui. Espatifado. Aí, eu tava usando esse aqui, gente. É como um espelho, ó. Que ele é um porquinho. É três em um. É um porquinho. Espelho. Espelho. Aí, ele tem esse botãozinho aqui atrás, ó. Que, se apertar uma vez, ele acende um... Aqui, arredor aqui, ó. Nesse círculo aqui. É um ring lightzinha. Aí, se apertar mais uma vez, fica girando aqui. Esse cataventuzinho aqui. Que ele é ideal pra fazer maquiagem. Pra poder secar rápido. Só que, como ele... Ele é recarregável, né? Tem a entradinha aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Mas, aí, tá descarregado. Aí, não dá pra mostrar pra vocês. Aí, enquanto seca aqui, eu vou limpar os esmaltes da unha. Ó. E vou esmaltar. Porra, gente. Já tô aqui no consultório. Já tô aqui no consultório. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tô falando abaixo. Tô esperando a minha vez. Pra mim entrar ali. Pro consultório. Já tô em casa, gente. Cheguei já. Acabei de chegar. Deve ter uns cinco minutinhos que eu cheguei. E eu não filmei muito lá na cidade pra vocês. Porque tava tendo muito carro de som. Muito barulho, sabe? Tava tendo muito barulho. E aí, eu não quis gravar por conta disso, né? Mas, eu já cheguei. Vou tomar um banho agora. Aliás, não vou tomar banho agora. Agora é doze horas. Deu doze horas agora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá em cima. Lá no terreno da gente. Pra me dar comida às galinhas. Como eu saí de manhã bem cedo. Eu não levei comida nem água pra elas. Aí, eu vou lá agora. Levar comida e pôr água lá pra elas. Porque o sol tá bem friozinho hoje aqui. E aí, mais tarde. Aí, na parte da tarde, o sol deve esquentar. Então, pra mim não ir pra lá com o sol quente, eu vou logo agora. Porque aí, quando chegar, eu já tomo um banho e almoço. Voltei, gente, agora. Depois de muito tempo. Naquela hora, eu falei que eu ia tomar banho e almoçar. E lá nas galinhas, né? Eu realmente fiz isso. Só que eu fui lá, tomei banho, almocei. E fiquei no sofá de bobeira, né? Assistindo. Aí, agora são quatro horas da tarde. Quatro e pouquinho. Aí, eu vou... Como eu falei pra vocês, né? Eu não gravei lá na cidade. Que eu fui lá pra finalizar o tratamento odontológico. Como eu falei com vocês ontem, né? Mas, não deu pra finalizar. Por quê? Semana passada, eu tive que extrair dois dentes. Infelizmente, tive que extrair dois dentes. Porque esses últimos dentes... É que eu não sei como que chamam os nomes desses últimos dentes. Mas, esses últimos dentes meus... É... Já foram esses dois. Tipo assim, quando nascem, aparentemente tá bom. Mas, com o tempo, eu começo a sentir dor. E aí, por fora, tá bom. E aí, quando bate o raio-x, quando tira o raio-x, ele tá estragado. Aí, é... O dentista falou pra mim. Que daria pra eu me fazer um canal. Só que... Ele ia falar a verdade pra mim. Porque, se eu fizesse um canal... Que um canal não tá barato, né? Seria nos dois dentes. E iria servir, iria. Só que... Eu ia gastar esse valor dos dois canais. E... Não ia ter muita garantia. Ia durar por um tempo. Mas, depois de um certo período, eu ia precisar, de qualquer forma, extrair. Aí, ia ser dois gastos, na verdade, né? Aí, ele me perguntou se eu queria fazer o canal mesmo assim. Eu preferia extrair, né? Aí, eu optei por extrair. Porque, como é os dois dentes... Como é cá atrás, né? É o penúltimo e o antepenúltimo, né? Eram os dois juntos. E aí, depois... Eu vejo o que eu faço. Se eu coloco uma prótese com dois dentes. Ou se eu... Não sei. Vejo alguma coisa aí. Só vai interferir mesmo na mastigação, né? Mas, de resto... Aí... É... Sim, como eu tava falando. Eu sou bem aleatória, né? Falo um assunto e já tô em outro. Aí, por conta disso, eu tive que extrair esses dois dentes. E esses dois dentes são os dentes bem complicados. Um deles mais ainda, né? E aí, foi um... Foi... 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 Dentes de raiz fundas, né? E eu tenho um problema de cicatrização muito lento. É... Qualquer coisa, qualquer ferida que eu tiver, eu demoro muito de cicatrizar. E aí, meus dentes, o local do dente, ainda tá um pouco inflamado. Não tá totalmente fechado, né? E aí, é... O dentista falou que não seria bom eu fazer o que... Hoje eu fui pra fazer limpeza... Limpeza geral, né? Ele falou que não seria bom fazer a limpeza hoje. Porque ele ia usar algum material lá, algum produto lá que usa pra fazer a limpeza. E poderia... Poderia... Cair no local do lugar do dente que extraiu. Que ainda tá entreaberto. E poderia infeccionar ou então inflamar mais ainda, né? Aí, ele falou assim... Que era pra mim voltar de hoje a oito. No caso, semana que vem. Que aí, a gente finaliza tudo. Aí, tinha dois dentes que tava começando a criar... Tipo, placa, tártaro, não sei. E aí, ele fez restaurações. Mas era pontinhos, sabe? Pontinhos no dente. Não era coisa que nem a dinâmica. Era só pontinhos. Aí, não deve agir perdida por conta disso, né? Porque ele fez as duas restaurações, né? Foi só uma coisinha mínima. Só pra reparar mesmo. Pra não correr o espírito futuramente e estragar, né? Então, gente. O vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Não filmei muito lá, mas... Aliás, não filmei praticamente nada, né? Mas foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. De se inscrever se você não é inscrito. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo meu. Comenta aí embaixo o que você achou. Não esquece também de me acompanhar lá no meu Instagram. Que vai estar passando aí na tela. E vou deixar também embaixo. Na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.